Tem confecção, tem artigos esportivos, tem tênis de tudo que é marca que você pode imaginar. Onde? Na Mega Shop, é isso mesmo, gente? É isso aí, loja de fábrica da São Paulo Alpargatas, né? Tem que aproveitar, por quê? Porque Mega Shop é assim, aquela loja imensa. Com quantos mil itens aqui, Celso? Mais ou menos 3 mil itens, né? Por exemplo, você quer saber preço? Tá curioso aí já pra querer saber preço? Ó, shorts, esse aqui, parece um tactile, né? Isso. Quanto, feminino? C-Club, a partir de R$19,99, né? Olha, gente, a partir de R$19,99. Quer outra cor? Tem muitas outras aqui pra você escolher. Isso. Olha aí, tem roupa feminina de montão aqui, tá? Roupa masculina também tem, confecção em geral. Agora você tá procurando tênis, né? Tênis pras crianças quando vai voltar às aulas no ano que vem, né? Presente de Natal, agora que vai chegar. Presente de Natal, enfim, aqui você encontra uma variedade incrível. Artigos esportistas, gente, tem muita coisa. Havaianas aí também. A gente separou tênis da rainha, né? Com preço bem legal. Olha quantas Havaianas, cores pra escolher à vontade também. É, presente com preço legal, presente barato, né? E vai encontrar na variedade aqui, difícil de encontrar o que você quer. Por exemplo, tênis esse é a rainha? Esse rainha é P, preço dele R$29,99, em cinco vezes, sem juros no cartão ou no cheque. Tudo em cinco vezes? Isso, no cheque, uma mais quatro. Olha aí, gente, facilita o pagamento também. Tem uma loja que vai inaugurar daqui a pouco, né? Exatamente, no metrô Santa Cruz, dia 19. Pessoal da Vila Mariana, então. Fica esperto que vai ter loja aí pra vocês daqui a pouco da Megashop. Aqui. Esse é o Rainha System RG, preço R$49,99, nas condições de pagamento que nós acabamos de falar. Olha, e bem facilitado pra você. Então faz o seguinte, gente, tem muito Megashop em São Paulo inteiro pra você, tá? Essa aqui qual é? Nós estamos aqui em Osasco, Antônio B. Coutinho, 164. Telefone dessa loja, 36829431. Temos loja, Moca, Lapa, Shopping SP Market e agora Shopping Fiesta. A loja nova do Shopping Fiesta. E tem o site também, né? www.megashop.com.br É Megashop, é mega mesmo, viu? Venha.